Deus, nosso Pai, abençoe a nossa caminhada, amenize os nossos sofrimentos, nos influencie para o bem, proteja-nos do mal, do ódio que os homens carregam dentro do peito e da instabilidade que surge em nossos pensamentos. Senhor, que nada se ponha entre a fé daqueles que vos ama e tenha compaixão para salvar aqueles que clamam por misericórdia, e que vosso amor ilumine a alma dos que caminham nas trevas. Amém.